Quando você vem pra passar um fim de semana Eu finjo que tá tudo bem Mesmo durou com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Desatando os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar E quando você vem pra passar um fim de semana Eu finjo que tá tudo bem A gente queria ouvir vocês bem alto Diz aí, vai Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar É muita ousadia querer percorrer O país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Gata, eu te amo, vem ficar comigo Tô alucinado pelo teu olhar Vou aonde for só pra te encontrar Eu te amo demais Você é minha paz Faz amor gostoso de novo comigo Faz 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 Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Ei, Paulinho Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar Eu quero te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar Uuuuh Gente, queria muito encontrar vocês, cara Qual a gente encontra Te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te artifacts